Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt! Pelo visão do estrategista, jurava que a teleconferência de Santander só viria na sexta, mas veio hoje já a teleconferência de Santander, porque a de análise, estamos aqui para a análise do Santander, a instituição financeira conhecida dispensa maiores explicações na apresentação disponível, na relação com investidores no RI da empresa, toda uma perfumaria de informações, especialmente pegaria, inclusive, o relatório, não pegaria a apresentação, porque o relatório tem todo um recheio ali para quem quer a informação da minúcia, da minúcia, da minúcia de estratégia de cliente, por aí vai, não vejo qualquer relevância, em aprofundar aqui. Isso porque a gente não tem, propriamente, a instituição financeira tende a ser muito próxima uma das outras, a gente não tem, propriamente, necessidade de mais do que uma no portfólio, de modo que aqui é uma questão de comparação com o benchmark do portfólio, que é, basicamente, a comparação com o Banco do Brasil. A comparação mais profunda foi feita no quarto de mês de 2021, banco de grande porte, pouca mudança no longo prazo, continua válida, aconselho a assistir, está aqui embaixo, especialmente para quem não conhece o Ativa ainda, aqui, basicamente, um acompanhamento da trajetória, onde o Santander continua tendo resultados pressionados e negativos, ao contrário do Banco do Brasil, que vem com uma contínua e agressiva evolução positiva nos resultados, na operação e por aí vai. É importante lembrar que ainda não divulgou o quarto de mês de 2022, geralmente o Banco do Brasil divulga depois do Santander, o Santander é o primeiro banco de grande porte, geralmente, a divulgar. Preço com um pouco mais de abertura no spread, como a gente pode ver na tela desde a última análise, o que eu vejo como mais do que racional, uma vez que o Banco do Brasil vem com resultados cada vez melhores, o Santander vai na direção contrária, numa vertente consideravelmente negativa. Novamente, continuo preferindo o Banco do Brasil e vejo o alongamento do caminho do Santander para qualquer qualidade, ganho de qualidade operacional. Então, acho que ainda tem aqui um trabalho considerável para ser feito nesse ativo, para que aquilo dali comece a fazer qualquer nível de casamento com a precificação. No trimestre, a gente tem uma continuidade do resultado líquido negativo, queda de 21,1% ano contra ano, quando eu falo 2022 versus 2021, ano como um todo, e 45,9% quando eu comparo com o terceiro trimestre de 2022. Vale lembrar que essa queda é sobre uma base que já havia caído 23,5%. Então, está caindo 45,9% sobre um terceiro trimestre que já havia caído 23,5% contra o segundo trimestre. Então, claramente, um resultado bem negativo. A inadimplência continua piorando, está levemente ali no over 90, acima de 90 dias, mais pressionado pelo PJ, pela pessoa jurídica, total em 3,1%. E quando eu falo de 15 a 90 dias de atraso, mais puxado por pessoa física, total de 4,5%, e indicando ali ainda uma pressão do over 90 nos próximos trimestres, porque tem um pedaço desses de 15 a 90 dias que devem ser convertidos para over 90 futuro. Então, isso daí é ainda bem problemático. Isso sem considerar a paulada que devia da Americanas em provisionamento no primeiro trimestre de 2023, que deve afetar o resultado, como eles vão qualificar, qual é o percentual que vai com a inadimplência já, e por aí vai, cabe a eles verem ali de acordo com a regulamentação contábil, mas que isso não deve favorecer a operação como um todo, que seja direto na veia do resultado líquido. Não deve, certo? Então, o próximo trimestre deve ser um tanto quanto complicado. A operação fala do movimento que eles estão fazendo para as novas safras de crédito, que vem com a inadimplência consideravelmente menor, como a gente pode ver na tela, a safra antiga versus a nova safra, o que parece ser positivo, mas vale olhar o contexto. Onde a gente não tem propriamente uma melhoria na seleção do crédito disponibilizado para a mesma quantidade de tomadores, o que a gente tem é justamente uma restrição na oferta de crédito. Se eu começo a fazer restrição para todo mundo que tem um pouco mais de risco, não é uma melhoria na operação, é uma restrição na operação e a redução considerável no tamanho do bolo de crédito que eu empresto, certo? O que se mostra claramente, sendo o caso na instabilidade da carteira de crédito com um crescimento marginal de 1,2%, certo? O que vai custar tanto no market share, no tamanho que eles têm no mercado de crédito, se a gente pensar no Banco do Brasil, por exemplo, eles vêm com uma carteira crescente, consideravelmente agressiva, e estabilidade na inadimplência, e também custar no ganho dessa área aqui, que gera essa área para o banco, certo? Então deve continuar pressionando a operação negativamente, tanto por perda de market share, quanto pelo fato de resultar em menor contribuição da parte de crédito do banco para o resultado líquido. Apenas para a informação, FYI, for your information, durante o call, durante a teleconferência, a gestão falou da operação do risco sacado, aquela operação que está sendo alvo de escrutínio no caso da Americanas, não é uma operação que tem nada de negativo por si, o que tem de negativo foi a forma que a Americanas declarou, aparentemente farol do lento, está ainda em discussão, mas colocando as mesmas como negócio-chave para o Santander. Então é uma parte relevante do negócio, deve afetar eles de uma forma considerável no próximo trimestre. Finalizando, mais um banco padrão de grande porte, inúmeros detalhes e minúcias na apresentação que eles colocam, pouca relevância das mesmas na minha cabeça, acho que uma vez compreendido um banco de grande porte, é basicamente tudo igual. Para quem quiser, tem toda essa minúcia na apresentação e no relatório de resultado. A minha preferência continua e é ampliada no Banco do Brasil após esse resultado aqui. Os ótimos resultados no Banco do Brasil e ainda o espaço considerável para a evolução me deixam muito mais tranquilos, pelo menos até uns R$50, muito, muito tranquilo. Vejo a precificação no Santander muito complacente com a operação. Vejo a operação deteriorando consideravelmente muito mais rápido do que a precificação tem acompanhado. Não tenho qualquer interesse no ativo nesse momento. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como era o detalhe. Até amanhã com a abertura de mercado e compondo a tese no final do dia. Valeu, galera, beijão!